E vejam bem, a Guarda Municipal de Vila Velha está reforçando a fiscalização nos ônibus na tentativa de reduzir a violência. Hoje cedo, vários coletivos foram parados e a promessa é de mais reforço nas abordagens. Uma movimentação diferente atraiu a curiosidade de quem passava pela Avenida Carlos Lindenberg na região da Glória, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira. Guardas municipais abordavam diferentes coletivos, tanto os do sistema Transcol, quanto os do sistema municipal. A Guarda Municipal está começando hoje o trabalho de abordagem coletiva. O objetivo é para dar proteção para vocês mesmos, tá? O que está rolando aí, secretário? Conta pra gente! A Guarda Municipal de Vila Velha inicia hoje um trabalho de abordagens preventivas a coletivos. E a gente quer que isso seja rotina. 15 minutos em um lugar, 15 em outro. E à noite também, nós vamos escolher os locais e vamos fazer diariamente. A Jô Ciara gostou da sensação de segurança. Gostou tanto que quer abordagens um dia sim e outro também. Se fosse diário, né? Agora hoje está bom. Aí amanhã não tem, aí os bandidos atacam de novo. Seria melhor se fosse todo dia? Todo dia. Aí era mais seguro, né? Parece que vai rolar, viu Jô? Hoje foi curiosidade, mas a intenção da Prefeitura de Vila Velha é fazer com que essas imagens se tornem rotina da cidade e rotina de trabalho da Guarda Municipal, que pretende fazer abordagens em coletivos todo santo dia. Cada comandante tem liberdade de fazer suas próprias abordagens. Eu e a comandante vamos decidir horários e locais. E vamos apoiar com a ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal. Vai ser todos os dias, rotina, e as pessoas vão ver a Guarda Municipal todo o tempo abordando. Criar dificuldade para a ação delinquente. Para a Maria das Graças, as abordagens são bem-vindas. Hoje, ela está cheia de bolsas, porque chegou de viagem. Diariamente não é assim. Eu não sou de carregar nada, nem um anel nada eu não carrego. Eu tenho medo, a gente não tem segurança. Quem trabalha diariamente nos coletivos também se sentiu mais seguro com essas abordagens. Com certeza isso aí é bem válido. Que coisa boa, hein? Que essas fiscalizações sejam mais frequentes mesmo. Afinal, só no primeiro semestre desse ano, a média pessoal foi de 33 assaltos por mês aqui no Estado.